Hoje eu vou te ensinar a fazer polenta, de uma forma super simples e fácil de fazer. Nós vamos precisar de duas xícaras de fubá de milho ou aquele próprio para polenta. Colocado isso em um recipiente, nós vamos adicionar agora água. Bom, para que esse passo? Isso vai facilitar na hora que a gente for adicionar o restante de água, da panela, para fazer o cozimento. Então, vai deixar ele mais um pouquinho mole e não vai dar caroço. Então, fica bem mais fácil se a gente já umedecer um pouquinho e não colocar o pó direto na água da panela. Bom, nós utilizamos também aí duas xícaras de água. Viu que já está lisinho, sem nenhuma bolinha? Nós vamos para a parte da panela. Com a panela, nós vamos colocar um pouco de azeite. Aí vai o tanto que você quiser, mas é mais ou menos uma colher. Mais ou menos uma cebola picada. Eu já uso assim, ela já cortadinha. O alho, mais ou menos também aí a seu gosto. Mais ou menos uma colher de alho ou dois a três dentes de alho. A sua preferência. O gosto adicional aí é da sua preferência. Então, vamos mexer e vamos dar uma fritadinha nisso aí. Não deixar torrar. Eu vou colocar também um caldo. Isso pode ser tanto de galinha quanto de carne. E vamos deixar a cebola e o alho bem dissolvidinho. Agora que a cebola e o alho já estão mais cozidos, vou adicionar pimenta. Isso também é de sua preferência. Agora está bem cozidinho. Vamos adicionar 600 ml de água em temperatura ambiente. E vamos adicionar a misturinha do fubá com água que nós já fizemos. A massa já não se dá pra ver água nela, mas ela está super hidratada. Nós vamos colocar ela toda na panela. E após colocar, nós já vamos misturar pra ela não grudar, não fazer bolinha. Porque nós queremos uma polenta lisinha. E agora é só misturar. A gente pode deixar no fogo médio. Agora é só ter paciência e ir misturando, misturando. O importante é não deixar grudar no fundo, não deixar dar bolinhas. E ter uma massa lisinha. Eu como adoro temperos, acrescentei mais 3 temperos aí. Pode colocar cebolinha, o que vocês gostarem. E misturar, misturar, até ela ficar bem grossa. Eu cortei o vídeo pra não ficar tão longo. Mas você vai mexer até chegar a esse ponto aí. Esse ponto é o ponto ideal da polenta. Sem erro nenhum, está aí a polenta. É muito fácil de fazer e é muito gostoso pra você comer aí. Uma carrinha de caldo, ou que seja com linguiça, como eu fiz. E fica a seu gosto aí, como você vai comer a sua polenta. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, se inscrevam no canal para próximos vídeos. E um grande abraço. Muito obrigada por assistir. Bye!